Viva! 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 Os costumes mais esquisitos que eles têm, né? Ranguí-me. Mustafa. Mustafa. Mustafa não pode ficar no lugar que o álcool frequenta. Latifa não pode. Ô, pai, eu posso pegar meu dinheiro? Latifa. Olha sua filha dançando como elas estão dançando. Olha. Ô, Mohamed, é porque ele escuta muito essa música. Pra cima, Samira. E ela? Pra cima, e ela? Baba. E ela, Samira, pra cima. Você anda deixando sua filha ver o que ela não pode ver, Latifa. Não pode. Tudo eu não posso, mãe. Tudo eu não posso. Minha papas ainda estão lá no Marrocos. Samira. Mãe, ele quer que eu seja diferente de todo mundo. Minha florzinha, seu pai é tão apaixonado por você. Mohamed, quer tudo de melhor pra você. Quer? É que eu fique presa dentro de casa igual lá na terra dele. Mãe, eu não sou de lá. Eu sou daqui. Mãe, eu quero dançar pagode. Eu quero ser na escola de samba. Eu quero ir na praia. Eu quero fazer tudo que minhas amigas podem fazer. Mãe. Ai, Uli. Ai, Uli. Com jeito, você consegue do seu pai tudo o que você quiser, Samira. Eu tenho certeza. Mas não confronta ele. Desvia. Desvia que você vai conseguir chegar onde você quer chegar. E tem mais, mãe. Eu não vou usar véu quando eu fico menstruada. E eu também não vou casar com o marido do Marrocos que ele disse que vai arranjar pra mim, mãe. Não vou. Samira, não fica brigando pelas coisas que ainda não chegaram. Eu tô avisando, mãe. Tô avisando. O que não está certo? A religião não permite, Mustafa. Mohamed, eu não estava bebendo. Eu estava só olhando. É haram, Mustafa. É haram. Latifa sabe. Se eu tenho sede, manda buscar água aqui em casa. Não vou no bar. Se tem vontade de tomar um suco e não tem suco na loja, não toma suco. Não toma suco. Mohamed. E também não como nada que venha daquele lugar de haram. Daquele lugar cheio de infiéis que vivem desafiando a lá o dia inteiro. E à noite também. Lá tem bebida. Lá tem jogo. Lá tem malícia. Não é você, viu? Viu? Não é lugar pra nós. Não é lugar pra nós. Amém? Onde está? Amém! Foi. Ei, peraí, peraí. Eu colei dez cartazes. Dez cartazes, cara. Pô. Tu não dá um desconto, hein? É, dá, dá. Amém? Eu só estava pegando meu dinheiro, pai. Que pior. Pagaram o preço justo? Pagaram sim, pai. Pagaram sim, pai. A água, 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 a água. A água, a água, a água, a água, a água, a água. Sua verdade é tão pouca como pode ter razão. Se for você quem me sentiu o perdão. Se for você quem me sentiu o perdão. Se for você quem me sentiu o perdão. A água, a água, a água, a água, a água, a água. Albiere? Alicinha. Muito bem, muito bem. Como vai, doutor? Seja bem-vinda, Alicinha. A casa é sua. Obrigada, doutor Albiere. O senhor e a tia Edna estão sendo de uma bondade que eu não sei nem como agradecer. Não agradeço. Imagina. Nós estamos muito contentes porque você vai ficar aqui. Vai me fazer tanta companhia. Bom, deixa eu te mostrar o teu quarto. Vem. Dá licença. Fica à vontade. Alô? Pai? Fica à vontade. Fica à vontade. Fica à vontade.